Música Fala galera, beleza? Orion aqui, serem bem vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo eu estou aqui com vocês com mais uma partida de Skywars Porém, esse vídeo aqui é um aviso muito importante pra vocês Porque a partir de amanhã, quarta-feira, 8 de junho Eu vou começar a postar dois vídeos por dia Vai ser um vídeo às 1h da tarde e outro às 6h30 da noite Então eu quero todo mundo aqui no canal, todo dia às 1h da tarde e 6h30 da noite E eu vou tentar postar todos os dias agora, Escola de Heróis Então eu conto com o apoio de vocês nessa série E também está por vir novas séries também aqui no canal Então é isso aí, bora lá E já vai passando também na descrição, tem todas as minhas redes sociais Então é isso aí, já me segue lá Então é isso aí, bora lá pros Skywars Então galera, eu considero esse vídeo aqui um dos vídeos mais importantes desse mês Ou, não, desse mês não, o mês está começando agora Mas tipo, do canal nessa época agora, beleza Por causa que eu estou voltando a postar dois vídeos por dia, cara Tem muito tempo que eu não posto dois vídeos por dia, beleza Então eu espero que vocês me ajudem aí, beleza Ok, ah, eu estou com alguns itens aqui Ontem eu estava com muita má sorte, desculpa que era por causa dos shaders E por causa do... Do... como fala? Do... Dos movimentos, né? Das animações dos players, né? Então hoje eu não tenho outra desculpa Hoje é... hoje... Se eu perder é porque eu sou ruim mesmo Mas enfim, deixa eu fazer... Ai, peraí, peraí, tenho que tirar minha armadura Ok Eu não vou sem a minha armadura Cadê meu amiguinho? Cadê meu amiguinho? Amiguinho! Ai! Ferrou Peraí, me acertar Não quero que me acertem Ai, meu Deus Vai, tira flecha neles Só vai Ai, meu Deus Vai Ai, meu Deus Eu vou ter que bater nesse cara Vou ter que bater nesse cara Ah! Consegui Consegui Boa Ok, agora só vai Só vai Vamos lá, vamos lá, negão Só vai Meu Deus, cara Eita, pega um cara aqui Ah, o cara se matou, mano Como assim, velho? Ah, eu vesti aqui minha calça de ouro Toma aí pra você, cara Toma aí Oh! Pega as coisas aqui, meu filho Pega as coisas aqui, meu filho Ah, aqui, ó Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Ah, sua anta Pega isso aqui também, ó Pega isso aqui também, meu filho Só vai Aí, ó Pronto, boa Ah, então vamos subir Vamos subir Vamos ver se tem nego aqui Pera aí Ah, não tem ninguém Ah, pelo menos agora tem um arco, né Com força 1 e 10 flechas Ah, ok Vamos, vamos pro fist, cara Vamos pro fist Vem cá, me segue Me segue Ok, vou fazer a ponte aqui Ah, mano Achei que o cara não tava me seguindo Ok, não tem ninguém aqui nesse foguete Ahn Opa Pera aí, que cara tá sozinho Beleza Ai, mano, pera aí Opa, acertei Vamos pokear ele já Pokeia Boa Boa, 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 boa Agora só vai Ai Caraca, que susto Meu Deus do céu Ok, vai Vamos pokear Vamos pokear Ai, errei Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ai, tem um cara aqui Ferrou Volta 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 Caraca Eu tenho que ajudar meu time Eu tenho que ajudar meu time Ajuda que o maluco tá doente Só vai Nossa, quase que eu caí Ah, ele bugou Ele bugou Filha da mãe, velho Matei Haha Matei Só vai, mano Só vai Ah, o cara pegou uma espada Safado Safado Me dá uma espada Sword Ah, mano Ah, mano Barra To Vai, eu tô que chate Vai Sword Give Me Sword Vai me dar Sword Ai, por Ah, mano O cara não vai me dar Me dar Me dar espada Não Tô triste Não vai me dar Espada Give Me Sword Filha da mãe, mano Filha da mãe Isso é que é Amizade, mano Isso é que é amizade, velho O cara vem Drop Uma calça de Dima, mano Que doente, mano Você é doente, mano Você é doente Ah Ok Vamos ver se tem alguém aqui Ah Play Falta Falta dois players, né Ah Olha eles aqui Olha eles aqui Vai, faz ponta Isso mesmo Acertei Ah, errei Ah, não deu Não deu Não vai dar, não Não vai dar, não Meu Deus do céu Não Ah, mano Você tem problema, cara Você tem problema, mano É incrível É incrível Você tem problema, mano Ok Ah, mano Não tem nenhum balde d'água Ah, mas isso aqui ajuda, hein Ah Ah, os baús Os baús encheram Boa Ok Tem baú aqui? Não tem Não tem, não tem Ai, meu Deus do céu Cadê? Onde tem baú, mano? Onde tem baú, mano? Peraí Ah, já sei Aqui nesses foguetes, ó Peraí Aqui não Aqui é Encantamento Eu não quero encantamento Porque eu não tenho experiência Ai, meu Deus Onde que eu desço? Onde que eu desço, mano? Ferrou Esse mapa aqui é muito grande, cara Meu Deus Peraí Ah Nossa É só dano de queda mesmo Ah Cara Ah, tem um baú aqui embaixo Boa Vamos lá Boa Balde de lava Nossa, 64 flechas Era isso que eu precisava É isso que a gente quer É isso que nós vamos buscar Trapézio descendente Peraí Cadê o cara? Mano, não é possível que eles subiram Eles subiram, velho Caraca, mano Cadê os caras, mano? Ai Que susto, velho Filho da mãe Vamos subir Sobe 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 Essa anta Ah Os caras não estão embaixo, não, velho Eles não estão embaixo Mas peraí Vamos lá pro outro lado Olha eles aqui Achei Ai Opa Acertei 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 Ai, cara Você vai ter que aprender muito Vai ter que aprender muito Vai ter que aprender muito, filhão Acertei tudo em seguida Vai, ó Descer de HP Meu Deus do céu Vai, 15 de HP Vai Ai Ah, isso Vai passando de um lado pro outro mesmo Vai Isso Ai Que susto Vai, 9 de HP Ai Ai, eu caí Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou bonito Ai, ele tem enderpeel, velho Ferrou bonito agora Peraí Vamos com cuidado Peraí Opa 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 11 HP Caraca Mano, eu vou ter que fazer Ponte Nossa, que susto Isso, boa Boa Valeu Valeu Ai, mano Peraí Ai, esse cara tá achando que é esperto, né Ele tá achando que é esperto, né Vai Ah, mano Peraí Vou comer essa maçã dourada aqui Eu vou meter o louco mesmo Vou meter o louco Ah, matou um Matou um Matou um Matou um Ganhei, eu ganhei Eu ganhei Boa Ganhei Nossa, mano Gostei dessa partida Gostei, velho Caraca, mano Bora outra, então Bom, galera A última partida foi sensacional, cara Os dois do time ficou vivos A gente ganhou fácil, fácil Ai, mano Ah, mano Gastei as poções Eu sou uma anta Eu sou Ah, mano Me dá as flechas Me dá as flechas Eu quero as flechas Você não vai ficar só com as flechas aí, não Na moral Devolve as flechas pro baú Só devolve Peraí Não tem mais nada aqui Ah, o cara tá com a espada Arrows Boa, ele me deu Ok Não, mano Tem um baú aqui Boa, boa, boa Gostei Gostei desse baú Ah, mano Vou pegar essa calça aqui Já que não quer Tonei Eu vou meter o louco mesmo Essa partida aqui Vou meter o louco Boa Já foi um Não Não, já foi dois Caraca Peraí 14 HP 11 Sai da frente Ai Sai da frente Ah Que susto Caraca, mano Caraca, velho Vai ter que pokear muito eles Vamos ter que pokear muito Ok, vamos lá Fazer ponte aqui Ok Beleza Ai, caraca Me dá a espada, mano Você tá sem espada, velho Caraca, mano Eles tracaram poção aqui, mano Tacaram Tacaram magia negra aqui, mano Ah, caiu Se ferrou Matou o outro também Boa Só vai Só vai Matamos os dois GG Peraí Vamos ver se vocês deixaram alguma coisa pra trás Ah, mano Toma, toma aqui pra você Toma aqui, toma aqui Toma aqui Beleza Eu quero a espada, mano Você não me deu espada, mano Você é doente Só pode Ah, enfim Deixa eu fazer a ponte aqui então Ok, vamos lá Vai, cara Me ajuda a fazer essa ponte, mano Vai, cara Faz a ponte Você tem bloco Você tem Ó, mano O cara tá achando Ele tá achando que eu tenho que fazer tudo pra ele Só pode Só pode, mano Ah, ok Aqui não tem nada Vamos fazer a ponte pro Fitch então Ok, bora Só vai Só vai Peraí Eu espero que tenha Espada aqui dentro Não tem Mas tem flechas Boa E poção de speed Também é uma boa Ok Só vou correr aqui agora Ok Uh, consegui Consegui Ai, quase que eu caí Só vai Vamos subir aqui Ok Beleza Será que tem barulho aqui em cima? Tem, boa Ah, mano É só bloco Ok Vou pegar aqui Ah, mano Já pegaram Ferrou Já pegaram tudo Caraca, mano Vou só pôr aqui Ali embaixo Ai, mano Peraí Pra quem não sabe Pokéar é meio que dar dano Tá ligado Ficar atacando flash na pessoa Até ficar com pouca vida Mas enfim Deixa eu descer aqui Mano Acho que não é uma boa descer Eu acho melhor ficar aqui mesmo Peraí Ahn Ahn Ok, os caras estão aqui desse lado Estão aqui desse lado Caraca Eu desço ou não desço? Ah, mano Se eu descer eu vou tomar dano Ah, mano Peraí Ai, eu caí Ferrou 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 Bonito Ferrou Bonito Agora Vai 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 Ai, caraca Não dá pra dar knockback Com esse machado Não dá Vai, vai Não Eu caí Ah, mano Ele me matou antes Eu tava com a espada muito forte Cara Não dava Não dava Galera Mas enfim, gente Esse aqui foi mais um vídeo de aviso mesmo Só pra avisar vocês Que vai ter dois vídeos por dia A partir de hoje Beleza Mas eu espero que vocês tenham gostado Aí desses partidos Beleza Então é isso aí Valeu Falou E foi Tchau Coptenigas Que Transcrição e Legendas por Quintena Coelho